Hoje o ZW vai acabar com o Tico Toma vagabunda, pirocada de budino Toma vagabunda, pirocada de budino Toma vagabunda, pirocada de budino Só de sacanagem, só de sacanagem, só de sacanagem Eu vou botar tudo pra mamar, vou botar tudo pra mamar Vou botar tudo, vou botar tudo, vou botar tudo pra mamar Só de sacanagem, só de sacanagem, só de sacanagem Eu vou botar na sua garagem, vou botar na sua garagem Vou botar na sua garagem, abre pra mim, abre pra mim Ela vem um fuzil, ela pisca Se ela vem um meota, ela pisca Se ela vem um macaco, ela pisca, pisca, pisca Só de sacanagem eu vou botar do pamamá E o ZW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocada de putido Toma vagabunda, pirocada de putido Toma vagabunda, pirocada de putido Só de sacanagem, só de sacanagem Só de sacanagem eu vou botar do pamamá Vou botar do pamamá Vou botar do pamamá Só de sacanagem, só de sacanagem Só de sacanagem eu vou botar na sua garagem Vou botar na sua garagem Vou botar na sua garagem Abre pra mim, abre pra mim Dela vem um fuzil, ela pisca Se ela vem um meiota, ela pisca Se ela vem um meiota, ela pisca Se ela vem um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Dela vem um fuzil, ela pisca Se ela vem um meiota, ela pisca Se ela vem um meiota, ela pisca Se ela vem um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Só de sacanagem eu vou botar do pamamá Só de sacanagem eu vou botar do pai Só de sacanagem eu vou botar do pai Não vou botar do pai